Obrigado. Bem, eu queria-vos cumprimentar, obviamente, para mim é um gosto estar cá novamente convosco para vos falar sobre um acontecimento que é histórico, mas que curiosamente não é tão conhecido como outros acontecimentos, 25 de novembro, enfim, 25 de abril, em novembro estivemos cá a falar de 25 de novembro na altura, mas de facto o 16 de Mastas Caldas realmente é algo que as pessoas ouvem falar, mas que, eu penso, do que me tenha percebido, é um acontecimento que passa mais despercebido, vamos assim dizer. E eu queria-vos falar um pouco sobre isso porque acho que vale a pena, nós estamos nos 50 anos, de facto, desse acontecimento, desse levantamento militar, e começo já por vos dar uma nota rápida, porque acho que é muito importante termos cá a Joana hoje, a minha colega de debate, porque ela, como vocês vão ver, fez o trabalho mais completo até hoje sobre isto. E que sim, o livro eu trouxe, aliás, enfim, para quem depois tiver interesse pode adquirir facilmente, nas vésperas da democracia em Portugal, e o livro já saiu há 15 anos, estava agora aqui a olhar para a data. E é pena que, se calhar, às vezes, enfim, também, se calhar, estou-se a desperceber, porque é de facto um trabalho muito interessante e muito completo sobre o que foi o 16 de Março. Houve só uma coisa que, na altura, ela não conseguiu aceder, que foi, pelo Arquivo Histórico Militar de Lisboa, o inquérito, o processo de abriguações, que foi conduzido com os militares já presos na transferia, nomeadamente, e que foi conduzido, na altura, por ordem, aliás, do Ministro do Exército, o Ministro do Exército, há passados poucos dias, do 16 de Março, se dá uma ordem que, de facto, seja estabelecido o processo de abriguações, e, nomeadamente, os oficiais estavam presos, e não só, foram, de facto, interrogados, e foi, no fundo, na altura, o regime, e o Exército, neste caso, em concreto, tentou-se saber quais tinham sido as motivações, se havia alguma, digamos, estrutura por trás de dirigente, enfim, tentou-se saber tudo isso. E o processo é muito interessante, enfim, é um processo longo, tem várias caixas, mas, finalmente, agora, há pouco tempo atrás, eu e a Zélia Oliveira conseguimos aceder, finalmente, ao processo, e, portanto, nós, no nosso livro, rumo à Revolução Primeira Edição, não está lá, de facto, na altura, não tínhamos tido acesso a isso, mas, se nós temos a expectativa, no futuro, talvez, para o próximo ano, quem sabe, de lançar uma 2ª edição, revista e aumentada, onde, aquilo que eu vos vou contar hoje, virá nessa 2ª edição. E, portanto, a minha intervenção vai mais nesse sentido, de vos tentar, aqui, transmitir o que é que, na altura, surge nesse processo de divulgações, e, no fundo, o que é que os oficiais presos disseram. E começava já com uma ressalva, é que o processo é conduzido, estando eles presos. Portanto, obviamente, não estavam à vontade para falar. E mais, nós também sabemos que, nos A6 de Março, na tarde, os A6 de Março, quando são cercados o Porto das Caldas, nomeadamente, um dos majores que lá está, que é o Casalaba Ferreira, deu indicações para que, de facto, houvesse uma concertação, vamos assim dizer, de posições relativamente àquilo que eles depois iriam dizer ao posterior. E, portanto, nós, quando olhamos para o processo de divulgações, vemos que, de facto, essa concertação, e nota-se que há ali, digamos, já algumas combinações prévias, vamos assim dizer, e, portanto, eles, de facto, por exemplo, não denunciam o evento dos capitães, nomeadamente, enfim, há uma série de questões que eles também evitam, digamos, abordar. E digo que eu fui buscar ao processo de divulgações o título da minha, vamos lá ver, da minha intervenção de hoje, que é o Golpe que não era Golpe. Porque, quando nós lemos o que está no processo de divulgações, ficamos até um pouco com essa ideia. Porque muita gente que foi interrogada nesse processo, o que é que diz? Que, no fundo, o que eles queriam ir a Lisboa fazer, era uma manifestação apenas. Ou seja, e vamos já enquadrar isso, porque dois dias antes, a 14 de Março, tinha ocorrido, em Lisboa, uma, digamos, uma cerimónia, em São Bento, em que os oficiais-generais, na altura, foram ter, com o professor Marcelo Quetano, e foram, no fundo, dizer que as Forças Armadas estavam com o Governo e seguiam a política do Governo. E, portanto, esta iniciativa aparece, por causa, obviamente, de toda a situação que se jogou com o livro do Jornal-se-Prima, a partir do final de Fevereiro, e o professor Marcelo Quetano, obviamente, sente-se desautorizado, e, naqueles dias, naquelas semanas que decorrem, até o 14 de Março, encontra esta fórmula que era, no fundo, mostrar, publicamente, que as Forças Armadas estavam com o Governo. E mais, o professor Marcelo Quetano queria que o Jornal Costa Gomes e o Jornal-se-Prima estivessem, obviamente, presentes na cerimónia, porque, se eles estivessem presentes na cerimónia, iam dar um sinal de que não estavam em desacordo, afinal de contas, não estavam em desacordo com o Governo. E, tanto assim era, que estariam lá presentes. E, supostamente, seria até o Jornal Costa Gomes a ler. Há uma declaração escrita, não é? A ler essa declaração. Ora, quando o Jornal Costa Gomes é abordado, pelo Ministro da Defesa da Antigua Silva Cunha, o Jornal Costa Gomes recusa-se a estar presente. E diz logo, eu não vou estar presente em nada disso. E o Jornal-se-Piloto também, depois, diz a mesma coisa. E também diz, eu também não vou. E, portanto, o professor Marcelo Quetano fica numa situação complicada, que é, afinal, aqueles dois generais que estavam, digamos, desalinhados e que aparentavam estar desalinhados com o Governo, de facto, não vão estar presentes nessa cerimónia. E, de facto, não estiveram. E, quando eles não estão presentes nessa cerimónia, de facto, Marcelo Quetano não tem, enfim, outra solução de se exonerá-los. E é, quando essa exoneração acontece, a 14 de Março, que, de facto, se começa a notar, no dia seguinte, logo a 15 e depois a 16, uma agitação em várias unidades policiais. E o que eu gostaria aqui também de vos referir rapidamente. É o caso de Lamego, onde está o Centro de Dejustição de Operações Especiais, onde, de facto, há vários oficiais de Lamego que manifestam o seu desagrado por aquilo que tinha acontecido ao General Costa Gomes e ao General Sepíbla, e dizem mais, dizem ao Comandante da Unidade, que estão solidários com Costa Gomes e com o Sepíbla, e que não obedecem mais à Região Militar do Norte. Porque o General, Comandante da Região Militar do Norte, tinha estado na tal cerimónia de 14 de Março, e, portanto, eles em Lamego acham que o General não devia lá ter ido, e, portanto, dizem mesmo ao Comandante de Lamego, nós agora estamos, portanto, solidários com os nossos generais e deixamos de oferecer à Região Militar do Norte. E, portanto, cria-se. Lamego, por exemplo, é um caso em que se cria, de facto, um clima de grande contestação e de mau estar, vamos assim dizer. Outras unidades, no caso das Cautas, no caso de Viseu, por exemplo, também manifestam o seu desagrado com a situação. E, portanto, nós, a 15 de Março, depois da... cá está a desanoração dos dois generais, temos, de facto, já instalado em várias unidades do Exército, um clima de mau estar. E que há também um facto interessante que acontece nessa altura, que é o professor Marcelo Quentano, obviamente, tem que substituir, nomeadamente, o General Costa Gomes, que era chefe de Estado de Marjorie das Forças Armadas. E quem é que ele nomeia para esse lugar? O General Luz Cunha, que estava em Europa. E que era um general, na altura, que estava associado a uma tentativa de golpe do General Costa da Réaga em 1973. Portanto, constava-se que o General Luz Cunha era um dos generais que, juntamente com o General Costa da Réaga, queria, no fundo, cá está, substituir o Governo, não é? E, portanto, queriam, de facto, uma mudança a esse nível. E, portanto, na altura, os capitães encaram até essa situação como uma provocação. Portanto, além da demissão de Costa Gomes e Spindler, para o lugar de Costa Gomes, é, nomeado, um general que estava ligado aos setores mais conservadores, digamos, do regime, e, nomeadamente, ao General Luz Cunha. E, portanto, esta situação provoca, a partir de 15 de março, de facto, eu diria o caldo perfeito para que acontecesse qualquer coisa. E essa coisa, como depois a Joana irá-vos contar também, é, de facto, o levantamento militar que acontece nas caudas e que leva a que uma coluna, com vários veículos, várias viaturas, na madrugada de 16 de março, saia em direção a Lisboa, com o objetivo de ocupar posições junto ao aeroporto da Portela e, eventualmente, até tomar o aeroporto. E, portanto, era esse o objetivo. E que sai das caudas, pelo menos alguns desses oficiais, não diria todos, mas alguns deles, convencidos que outras unidades também iam sair, nomeadamente de Santarém, por exemplo, não é? E, portanto, é... E até Lamego, falava-se, depois iremos falar disso, que Lamego, como estava-se, nessa noite, dizia-nos a ser escrito, Lamego estava sob a ordem, que Lamego tinha saído e, portanto, que também iria marchar ou para o Porto ou para Lisboa, totalmente. E, portanto, é neste quadro que se dá, digamos, essa situação e depois que acaba, obviamente, por fracassar e, portanto, a coluna das caudas sai sozinha, isolada e, portanto, quando se apercebem disso, voltam para trás antes de chegar a Lisboa e depois retomam ao quartel e, no dia 16, são cercados, a partir da tarde, por unidades da região militar de Tomar e, nomeadamente, até um grupo que se viu também de Santarém e de outras unidades também que vão depois participar do ser e que vão, de facto, isolar completamente unidade e que acabará, obviamente, em nenhum tempo por se render às forças citiantes e, portanto, é isso que irá acontecer. Depois, é interessante até, eu queria falar um pouco sobre isso, que é, isso é de inquérito já, e eu salvo esse aspecto, como já vos disse, que é, os militares, obviamente, estão presos, estão detidos e, portanto, enfim, convidamente não estarão à vontade para falar, como é óbvio, mas é muito interessante o que nós constatamos no inquérito porque o que é que, eu diria aos traços gerais, o que é que emana, digamos assim, desse inquérito. Uma ideia é esta, é que, de facto, não havia, naquele levantamento, a intenção de derrubar o regime, completamente. Portanto, nenhum deles em inquérito diz não, não, nós queríamos ir para o Lisboa, queríamos derrubar o regime. Ninguém diz isso. O que se diz, de facto, é bem, nós iríamos para o aeroporto e tal e iríamos aguardar ordens e, portanto, iríamos, de facto, a ocupar posições junto ao aeroporto, mas nenhum deles diz que, não, não, nós iríamos, de facto, roubar o regime e, enfim, e queríamos realmente mudar completamente o regime. Essa é uma das questões que surge de vários, das pessoas que foram, digamos, que foram ingeridas. Depois, outra coisa interessantíssima é, então, mas quem comandava a coluna? Que é uma polémica antiga, não é? E é curioso que alguns deles dizem, bem, enfim, éramos todos, não era ninguém. Dá aquela ideia giríssima de uma certa valúrdia, no fundo, não é? Depois, novamente, como vocês sabem, e a jornalira, com certeza, afinal, disse, ah, enfim, há polémica se era o Marcos Ramos, se era o Piedade Faria, enfim, há essa polémica já há muitos anos, mas é interessantíssimo, de facto, isso é de inquérito, está... Aliás, o próprio Piedade Faria, que é apontado como sendo um dos homens que iria a comandar, ele próprio diz, não, eu ia no fim da coluna, enfim, à frente ia o Marcos Ramos, pá, até quem é que comandava? Éramos todos, enfim, e pode-se ver coisa e tal. É, é giríssimo, a forma como ele aborda aquilo na Santa Inquanto. Depois, também, contar-vos que, eles, de facto, vão, pois, contam, obviamente, o que se passou, da produção, eles são, não chega a haver confronto com as forças do governo, ou seja, as forças do governo já estão, obviamente, alertadas, o governo já está em estado de Alberta desde madrugada, e montou o dispositivo à entrada da cidade, justamente para interceptar a coluna, mas eles são interceptados, não por forças do governo, mas sim por dois oficiais que estavam ligados ao MFA, e que vêm, obviamente, que se apercebem, enfim, da situação que estava criada já, e que vêm ao encontro deles para lhes dizer, afinal, vocês estão sozinhos, e, portanto, mais ninguém saiu, porque, portanto, vocês têm que voltar para trás, não é? E eu conto-vos uma história engraçadíssima, anedótica, que depois circulou dos dias a seguir, que há bocado estávamos a falar aqui, que é, vou-vos contar, já agora em primeira mão, a verdadeira razão de eles terem recuado, não é? Porque quando estava-se na altura, com o Américo Tomás, que era o Presidente da República, os tinha ameaçado, e lhes tinha dito, o primeiro de vocês que chegaram aqui a Lisboa, vai casar com a minha filha mais velha. E eles, quando se houveram, voltaram-se com as caldas. Já viram-lhes com a Lisboa. E tanto a nota corria na altura, a seguir, a dois dias seguintes. É uma brincadeira. É uma brincadeira, exato. Mas corria a nota, porque já agora o Américo Tomás tinha duas filhas, era a Maria Natália e a Maria Magdalena, e a Maria Natália era solteira e constava-se que tinha um alfeitio, não é? Portanto, era assim, uma pessoa um bocado temida, não é? E, portanto, ele avia-se a nota de que ele tinha dito primeiro chegar cá, casa com a minha filha mais velha, e eles assim só voltaram-se com as caldas de repente. Ora bem, mas, portanto, há essa intercessão, de facto, e na altura o Monge e o Casal de Ferreira recuaram com a coluna para as caldas e depois vão também, de certa forma, assumir, enfim, a responsabilidade, enfim, também da situação, porque eles podiam ter, enfim, podiam ter, não podiam ter, não podiam ter, não podiam ter voltado com eles, enfim, podiam ter que estar esquivado, não é, no fundo, não é? Mas eles, de facto, voltam e ficam dentro do quartel com eles até ao circo e depois também até à rendição, aliás, são horas que depois conversam com o Brigadeiro Serrano da Região Militar de Tomar, que vai lá, que é o Comandante das Forças, 5 anos no fundo, e que vai lá para obter a rendição. E, portanto, é isso que acontece. Não chega a haver confronto com as forças que estão posicionadas em Lisboa do Governo, mas, de facto, eles ali a poucos quilómetros recuam e é isso que acontece. Há depois também uma nota muito interessante nisto que não tem agora para a gente a ver com o Ikerco, mas que eu gostava aqui de citar rapidamente, que é o hotel de estar profundamente envolvido nestas movimentações. Porque isto depois a João de Irá contava, isto começa em casa do Mojo, à noite, não é? E começa, curiosamente, com o profundo de Lamego, do capitão Ferreira da Silva, e que eu considero, e acho que, afim, é que nós iremos ser coincidentes, que é o rastilho da situação, porque o Manoel Ferreira da Silva telefona a dizer que Lamego está sobre rodas, não é? E o Mojo interpreta aquilo como Lamego sírio, enquanto não tinha sido coisíssima nenhuma, não é? E, portanto, a partir de aí começam-se a movimentar e, portanto, há uma série de exigências que são feitas, há um que vem aqui a Santarém, tentar fazer com que Santarém saia, outros que vão para o Tuxit e tal, e o hotel andou toda a noite também em contactos, foi para Mafra e para ali e para Acuá, e futece não para ali e para Acuá, mas não conseguiu me alunizar ninguém. Mas é muito curioso porque o hotel passa despercebido, ou seja, o hotel não é preso, nem sequer é metido, nem sequer a polícia política na altura se apercebe que o hotel está metido naquilo. E para o hotel, o 16 de março foi uma coisa interessantíssima porque foi uma aula prática, porque ele teve a oportunidade, obviamente, e Lisboa de ver como é que as forças do governo se tinham posicionado, quem é que tinha sido mobilizada e como é que as forças tinham ocorrido lá no governo. E aquilo para ele foi excelente, porque foi uma autentica aula prática e aquilo viu. Então, no final, são estes. Veio a Limonidade, veio a PSP, veio a Genero, vieram aqueles, vieram tal e tal, então já estou a ver como é que eles vão organizar a resistência. E, portanto, aquilo para ele foi uma aula prática espetacular como ele conta nas memórias dele. Mas, de facto, tem essa coisa interessantíssima, que ele não é detetado. Porque, imaginem, como tudo seria diferente se ele tivesse sido detetado e se tivesse sido detido. Era uma grande complicação. E, portanto, também há este episódio interessantíssimo que é, de facto, dele não ser detetado. Ora, o inquérito é feito, então, por oficiais do Exército e, no final, qual é, digamos, o sumar das concluções, que eu também queria aqui partilhar convosco. As pessoas que depois, enfim, vão fazer esse processo de averiguações, chegam, então, a uma série de conclusões e passam mais ou menos pelo seguinte. De facto, nas conclusões finais do inquérito, não é também referido que, de facto, o objetivo fosse mesmo derrubar o regime. O que é referido nas conclusões é de que havia a intenção de pressionar o governo para o demitir e tal, mas não é propriamente uma questão de mudar o regime completamente, no fundo. Depois também é referido que, de facto, a unidade, cá está a ser sozinha, enfim, mas também não se consegue aperceber bem de quais eram as cumplicidades que haveriam noutras unidades. Ou seja, eles suspeitam que pode haver qualquer coisa, mas não conseguem, digamos, concretizar. Ou seja, claramente não há noção de que estas movimentações teriam uma amplitude muito maior do que aquilo que eles pensavam. E, portanto, eles não se conseguem aperceber. Porquê? Porque, curiosamente, em santo inquérito, quando é perguntado aos oficiais presos então, mas já ouviu falar de um movimento dos capitães? Ah, pois, não sei, não sei de nada. Quanto se põe a alguma reunião? Ah, eu não, nunca estive em nada. O que não faria ali, se diz assim, o que não faria tinha estado em óbvio, obrigada a mente. Ah, não sei de nada, nunca ouvi falar, pá, não sei de nada, nunca foi reunião nenhuma, não sei o que é e tal. Portanto, ou seja, claramente, há, da parte deles, de quem foi, obviamente, interrogado, há um grande cuidado em não regular muita coisa. Nomeadamente, que havia uma estrutura, que era um movimento dos capitães, enfim, organizada, já na altura, não há portanto, organizada, e portanto, há esse cuidado. E, portanto, depois, a nível dos concursos de inquérito, também, digamos que, enfim, os oficiais que estiveram a abriguar, não conseguem aperceber-se realmente da amplitude, digamos, da conspiração, vamos assim dizer. E, portanto, eles pensam que, se os senhores tiram as caudas, parece que foi um ato isolado, um pouco a ideia que transparece, e não foi possível determinar se há alguma estrutura de fundo organizada, digamos assim, que tenha estado por trás. E, além disso, é curioso que depois do Conselho de Ministros, logo a seguir, quando é a análise da situação, o próprio professor Marcelo diz, depois disso nas memórias dele, que, bem, só saiu uma unidade, e as outras obedeceram às ordens do governo. É interessantíssimo isto. E, portanto, o próprio professor Marcelo tem a ideia, obviamente, a situação é grave, mas, ele comenta em reunião do Conselho de Ministros, mas só foi uma unidade, não saiu mais ninguém. E nós, depois das ordens que demos, as outras unidades, ninguém se recusou a obedecer, não é? Portanto, participaram, cá está no cerco, enfim, nessas situações, então, e tal, não é? Portanto, claramente, há da parte do regime uma falta de noção ou de visão sobre realmente o que se estava a passar. Ok? Claro que, na altura, já sabia que havia um momento com o Exército de Capitães, sabia-se tudo isso, mas não se tinha bem a noção de qual era a amplitude do movimento e qual era a organização do movimento. E isso nos aceita mais também, graças, enfim, obviamente, eu diria, à forma como depois eles foram interrogados e, enfim, é o que disseram no interrogatório, de facto, eles também conseguiram ocultar essa situação. E, portanto, negaram, por essência, é o movimento, enfim, há uma série deles que negam e participam, efetivamente, não é? Mas, de facto, há também esse cuidado da parte deles em não arruinar muita coisa também a quem estava a averiguar. E, portanto, o processo acaba desta forma. Curiosamente, o processo, as conclusões são publicadas poucos dias antes do 25 de Abril, em Abril já de 74, e, portanto, da parte do Exército não há realmente a noção de que isto era algo muito mais amplo do que parecia à primeira vista e que as Caldas tinham sido, no fundo, uma situação de desorganização, enfim, uma coisa completamente improvisada e que, enfim, resultou no que resultou, mas depois não há, de facto, a noção de que há outros oficiais por trás que estão a preparar as coisas e que depois vão levar ao 25 de Abril. E, portanto, é isto um pouco também de uma espécie do inquérito e que, além de contar, o que já há 5 tempos falamos que é, de facto, o regime depois de 25 de Abril é apanhado de surpresa, de facto. A própria Polícia Política é apanhada de surpresa. Portanto, eles sabiam que havia qualquer coisa, mas não tinham uma ideia precisa de o que é que ia acontecer e quando é que ia acontecer. E, portanto, eu acho que daí, também, 16 de Março, nesse aspecto, podemos tirar um pouco essa, digamos, essa ideia que é, apesar daquilo ter sido uma coisa completamente improvisada e completamente mal estruturada e mal organizada, mesmo assim, depois, apesar do fracasso que foi, quem foi preso acabou por ter cuidado e acabou por não revelar muita coisa sobre o que realmente estava a passar, digamos, nos bastidores, no fundo, no ovo escuro, digamos assim. e, portanto, é isso que também gostava aqui de, digamos, de partilhar com o Bocho. Depois, uma pequena nota final, só para dizer, e depois estão aqui, de facto, oficiais que tiveram na Cana, enfim, na Escola Bátria de Cabelaria, de facto, se houve aqui uma pequena coluna que ia para o maior, encontrou-se com o Brigadeiro Serrano, mas depois atrasou-se do caminho, porque, enfim, de propositadamente, enfim, houve umas moroscas no caminho para não chegar lá a tempo, mas que tem um episódio que eu também buscou-te bastante, que também é caricato, que é, ele sai aqui, portanto, da Escola Bátria de Cabelaria, era um sábado, não é? De manhã, era em vídeo-mercado e o Machaibit atropelou um burro e uma carroça que estavam ali para o mercado e uma vendona coitada ficou toda aflita, expolhou a carga de mãe do chão e tal, felizmente, nem o burro sofreu grandes furimentos, nem a vendona e, portanto, é um dos episódios que é pitoresco, vamos assim dizer, que aconteceu na saída daqui da coluna de Santarém, que depois, durante o caminho, o pessoal aqui anda coluna vai simulando umas avarias e os veículos vão parando e tal, afinal, temos aqui um problema nesta viatura, não podemos ir já e tal, porque, de facto, foi, e depois quem está a cabo pode também testemunhar isso, mas, de facto, foi algo que, enfim, os militares que estavam aqui cumpriram as ordens, mas cumpriram com outra gosto, não é? Como não foram com gosto de um Pascal desprender quem lá estava, não é? Aliás, há uma coisa interessantíssima que eu agora também partilho convosco e fico, é conhecida, há uma entrevista que o Salgar Maia deu já depois de 25 de Abril, ali de Gomes, há uma revista, e é curioso que há uma certa parte de entrevista em que ele diz mais ou menos isto, ele diz, bem, nós faríamos sempre o 25 de Abril nem que fosse apenas para libertar os nossos colegas que estavam presos entre a faria, não é? Portanto, é esta especialidade que é muito interessante, não é? Nem que fosse só para os ir lá buscar, não é? Portanto, nós já, por isso, valeram vendermos lá abaixo, não é? Portanto, é também um aspecto curioso, porque de facto, toda aquela situação foi, enfim, obviamente, os militares que não foram, enfim, envolvidos e que ficaram a assistir à situação, obviamente, que também ficaram desolvidos, não é? porque de facto, foi um fracasso e, aliás, até, como vocês sabem, eu até posso-vos dizer que também, enfim, com certeza, que até desmotivou alguns, não é? Porque pensavam que, bem, afinal, o pessoal tentou ir para Lisboa e tal e isto correu mal e foi um fracasso, não é? E, portanto, até poderá ter desmotivado alguns. Mas, de facto, há isso, quer dizer, há também uma certa amargura, não é? Uma certa desilusão por ter acontecido como aconteceu. Curiosamente, o hotel, nos dias seguidos, foi chamado à pedra porque, obviamente, a Comissão Coordenadora do Movimento, obviamente, que não gostou, aliás, tudo isto, também vos queria aqui deixar essa nota, obviamente, que o 16 de março é feito completamente à margem do movimento, não é? Portanto, embora o hotel esteja envolvido, o monstro está envolvido e o casal de fogo está envolvido, mas é algo que é feito completamente à margem, aliás, o Vítor Alves, nessa noite, diz ao hotel que não te metas nisso, pá, porque isso vai correr mal de certeza absoluta, não é? e, portanto, o hotel, enfim, como ele diz nas memórias, enfim, envolveu-se porque não quis dar parte fraca, não é? E tal, mas, enfim, foi, de facto, uma precipitação completa. Mas, de facto, depois ele é chamado apenas nos dias seguintes e tem que explicar o que é que aconteceu porque, enfim, vários oficiais estavam ligados à Comissão Coordenadora e ficaram muito espantados com toda aquela balbúrdia, enfim, com tudo aquilo, não é? E ele depois lá explicou, enfim, o que é que tinha acontecido, enfim, como é que foi, como é que não foi por aí fora, mas ele, de facto, teve depois essa sorte que foi escolhido, não é? E teve depois ali aquelas 4, 5 semanas para preparar o plano de operações e para preparar tudo aquilo que nós sabemos e que, se tivesse sido tido, o charme não teria sido com certeza as coisas antes de ir para essa forma, não é? Portanto, também é uma nota final que eu vos queria deixar. Mas, pronto, é isso que eu vos queria contar, é isso que nós tivemos a oportunidade de ver, de facto, no processo de abriguações e que até há pouco tempo não era conhecido e que a partir deste momento está, enfim, no Arquivo Histórico e o Comunidade está também disponível para quem quiser consultar e que nós contamos, então, um dia se fizermos uma segunda edição do nosso livro, contamos, de facto, colocar lá, enfim, essa informação e apresentar essa informação numa futura edição. Muito obrigado. Agora, o que é que é a hora ouvir? Ah, Muito obrigada a todos pela vossa presença e pelo convite, muito obrigada ao Centro de Investigação do Dr. Muito obrigada ao Centro de Investigação do Dr. Joaquim e ao Bríssimo Serrão, muito obrigada ao meu colega José Márcio pelo convite que me foi feito, muito obrigada com a vossa presença e um especial nascimento às pessoas que estiveram há 50 anos envolvidas no golpe das caudas deste lado de Santarém e até, julgo-se, online, pessoas que estiveram envolvidas do lado das caudas. Decidi trazer hoje uma apresentação titulada o dilema do golpe das caudas porque realmente acho que e o José fez muito bem explicar o que foi o golpe das caudas na minha opinião mas é um dilema ainda hoje em dia este golpe porque foi um golpe também que não foi um golpe não é? O dilema e eu vou passar a ler um bocadinho mas também resumir para poder passar ao debate O dilema do golpe das caudas 16 de março de 1974 é um relevante debate histórico em 2024 Nesta altura hoje em dia alguns acreditam que o evento que hoje lembramos não existiu como um golpe militar falhado Assim atribuem outras definições como aventura precipitação ou golpe espinilista Outros acreditam que aquilo que viram ouviram fizeram não fez parte na aventura não foi uma precipitação nem foi um gesto de apoio ou promoção do senão sublima O dilema do golpe das caudas reside na interpretação dos factos e a história é a interpretação do significado que o passado tem para nós como afirmou Ioannus Inga ou seja haverá muitos copos das caudas haverá muitas escolhas pessoais ligadas à identidade e experiência de pessoal dos protagonistas haverá muitas discordâncias haverá muitas dificuldades em perceber as ideias dos outros Assim a minha intervenção refletirá sobre a definição do golpe das caudas através dos pontos escritas disponíveis e do testemunho posterior dos seus protagonistas em 2009 baseados na sua definição e nas certezas que podemos definir o que é o 16 de março o que é o golpe das caudas eu começo pela data 18 de março de 1964 e nessa data o José já falou deste encontro deu-se uma reunião entre o Hotel Sérgio de Carvalho Vitor Alves e Melo de Turmes e o Major Sérgio de Carvalho realmente teve que esclarecer o que é que aconteceu e ele explicou e justificou com o Espírito da Guiné e o que é este Espírito da Guiné o Espírito da Guiné na altura na noite de 15 de março foi protagonizado pelos Majores de Casa Nova Ferreira e Manuel Monge e significava que que era uma precipitação da parte dos militares destes militares e de todos envolvidos no movimento mas motivados pela agonia que se vivia na Guerra Mundial e sobretudo na Guiné e em Angola Melantunes insiste considerou do ponto de vista do ponto de vista dele e Melantunes não vou falar do que eu recebo porque ele não participou no golpe das escaldas ele considerou uma tentativa de antecipação da linha espinolista do movimento com vista a impor do general Spínola como chefe militar e político do movimento daí considerar-se positivo ele prova Melantunes por causa disso porque considerar que uma tentativa espinolista achou que o resultado do golpe das escaldas que não foi golpe foi positivo ou seja quem triunfou no golpe das escaldas foi o movimento e não o general Spínola o general Spínola nunca quis assumir o golpe das escaldas com uma antecipação e não concorda com esta visão não obstante nós sabemos que o general Spínola sobre todas as recomendações oficiais no dia 15 de março em todo o país ouviu os militares nessa noite indo procurar ao seu conselho e não os parou ou impediu de saírem as unidades ou sair a puna das escaldas ele afastou-se teve uma atitude prudente e foi para a sua casa em paredes restam ainda dúvidas ainda hoje e os deram no contrário se calhar algumas dúvidas sobre a capacidade e a intencionalidade do Spínola a antecipar-se a almofa ou antecipar-se ao general Costa Combes apesar de todas estas considerações o general Spínola colaborou ativamente na discussão do programa político do MFA entre 16 de março e 25 de abril de 1916 e 14 apesar de todas as desconfianças ninguém desconfiou verdadeiramente ou ninguém pôs de lado quer o hotel quer o general Spínola até ao 25 de abril todavia nós sabemos que houve uma precipitação como já foi falado e essa precipitação se existiu na sua na sua essência veio Lamego e o José também refletiu essa parte portanto eu vou aqui passar um bocadinho porque realmente eu tinha falado até mais o mesmo porque é que foi a precipitação a precipitação foi porque os militares os oficiais consideraram que que não era uma precipitação porque eles estavam realmente revoltados estavam realmente não estavam de acordo com a política ultramarina e militarista do Estado do Estado Novo e tinham um conhecimento da situação portanto sabiam estas manifestações que o José falou que houveram no dia 15 de março também se deram sentir no dia 8 de março quando foram presos vários militares no movimento também se deram sentir em janeiro portanto durante era a prática comum dos oficiais do movimento manifestarem-se juntos os comandantes manifestando solidariedade para com o movimento ou qualquer atuação mais radical do Estado Novo há aqui uma coisa que eu não tive na minha comunicação mas acho que vale a pena referir que aqui nas calas no dia 15 de março de 1934 não foi possível fazer esta manifestação junto do comandante isto porque naquele dia chegou um comandante novo no dia 15 de março de 1934 à hora do almoço e esse comandante chegou e reuniu todos os oficiais na biblioteca da unidade e disse-lhes que estava ali para os disciplinar porque era entendido aquela unidade como uma unidade muito subversiva que fazia muitas manifestações e os professores podem também corroborar disto eu o Estado Novo já sabia quem eram os militares que estavam contra o regime que queriam de alguma forma mudar o regime não sabiam era bem exatamente como e nas caldas essa manifestação não se deu essa manifestação quando se deu foi com a naturalização do comandante às nove da noite porque nesta unidade das caldas não se confiava no comandante não se tinha abertura para chegar ao pé do comandante e dizer-se que não se concordava com a cerimónia conhecida como brigado dramático ou a demissão ou a exoneração dos dois generais e é por isso que nas caldas também poderíamos dizer que há precipitação a questão do rastino o golpe das caldas da 6 de março de 1924 projetou uma alfa no futuro a Nissete Afonso ou a destruidora esclareceu que exerceu também sob o movimento uma pressão definitiva no sentido da irreversibilidade de um desenlaço violento lançou um novo alerta para o exterior avisando que a situação interna portuguesa se aproximava de uma clarificação fatalmente conflituosa depois da publicação do meu livro eu tive acesso a artigos de prensa estrangeira e isto é uma visão veiculada em todos eles em França Alemanha Espanha etc há até há pouco tempo fiquei a saber há até um documentário do jornalista Belda que veio filmar Portugal ao 2 de abril de 1964 porque sabia que era a última vez que ia ter a oportunidade de filmar a ditadura portuguesa portanto esta ideia de que estávamos num limite do Estado Novo era claramente vivida dentro do movimento mas como o José afirmou eu acho que nós hoje os mostreadores vão ter da certeza não era entendida assim pelo Estado Novo nem pelo regime que percebeu como como por outro lado o que é que é o 16 de março o José também esclareceu é a preparação do golpe de abril portanto do dia 25 de abril não vou aqui vou passar à frente do que eu tinha trazido é muito curioso o facto de o hotel Saraba de Carvalho manter a confiança do movimento não é não houve qualquer decedência não houve ninguém vacilou ninguém pensou que não lhe era confiança ou não atribuir-lhe o mérito não é que ele teve há aqui algumas lições do 16 de março uma das lições foi a estratégia militar como o José falou ou seja o hotel considerou que tinha que sair só uma coluna como aconteceu aqui depois de Santarém no dia 25 de abril para ser o golpe vitorioso para atrair as forças legais do regime todas elas e por trás que foi isso que não aconteceu no 16 de março por trás haver várias unidades que iam estrategicamente controlar as comunicações controlar a PID ou a DGS controlar o governo e foi isso exatamente que aconteceu outra lição que houve do 16 de março é que é o é o espírito de solidariedade eu acho que é assim que se pode dizer do ponto de vista histórico entre os militares aquilo que aquilo que nós achamos que não fez sair as outras unidades no 16 de março ou seja aquilo que o Estado Novo não conseguiu entender foi exatamente isto é que o movimento era bastante vasto e estava presente em quase todo o país no meu livro há um mapa o mapa que eu consegui identificar portanto curiosamente nenhuma ligação telefónica foi encerrada excepto em Penafiel com a Línia na Almeida que foi desligada no dia de 15 para 16 de março portanto os militares terão podido fazer os problemas que também entenderam em todas as unidades e o que revela que eu consegui perceber é que o movimento é todo o país todo o país soube da mobilização da coluna sublevada das calas e manifestou a sua solidariedade quando saíram quando decidiram sair do regime da Infantaria 5 eles sabiam que estavam sozinhos só que não o fim era lá a fazer eles tinham autorizado o comandante essa era uma decisão que eles sabiam que iam ser presos por causa disso a nível de justiça militar é um crime bastante severo mas não tinham nada a perder decidiram avançar porque sabiam que havia esta solidariedade tinham a esperança que quando as outras unidades dissem que eles tinham precipitado se juntassem a eles e tinham a certeza também que aquilo que já ouvimos que ninguém dentro das forças de movimento iria disparar contra eles eles também saíram com esta certeza eles tinham portanto saíram sabiam também que haviam jornalistas estrangeiros em portugal por causa da exoneração dos generais portanto sabiam que havia de bocadinho que nós hoje conseguimos ver perfeito para uma precipitação que não era bem o golpe que não era golpe há outra questão que era preciso também que é também preciso perceber além do espírito da Guiné é que o movimento desde o dia 5 de março preparava um golpe militar ele não tinha sido efetivamente preparado no dia 12 de março porque os paraquedistas exigiam a ordem ou a aprovação do jornal Spínla e não havia bem o consenso sobre o golpe militar o 16 de março veio tornar isso um pouco relativo e o hotel percebeu que sem mesmo os paraquedistas conseguiriam avançar mas o jornal Spínla deu apoio o aval o jornal Spínla reuniu-se com a Melo Tunis e o hotel de Sábado de Carvalho entre o 16 de março e o 25 de abril e teve acesso ao programa político do MFA com o qual concordou na sua na sua panetuda no dia 24 de março há uma última reunião do MFA onde estarão presentes 21 militares e a partir daí o Major Saraba de Carvalho por causa do que aconteceu no Galo Pascal decidiu tornar tudo completamente confidencial era importante que se fosse a gente apanhar a surpresa até os oficiais do movimento e mudaram de estratégia em vez de ligarem-se uns aos outros nos telefonemos que foram usados no 6 de março começaram a mandar mensagens e os próprios militares não conheciam os oficiais não conheciam quem é que mandava a mensagem porque sabiam que a DGS ouvia todas as conversas sabia todos os movimentos já no dia 8 de março tinham sido presos os principais oficiais de ligação do movimento era importante e urgente que o movimento se retraísse e se tornasse cada vez mais confidencial há várias conversas queria só acrescentar vou passar aqui à frente queria só acrescentar que também exatamente o José falou disso sobretudo a exposição por exemplo do capitão Saldermaya tornou o golpe das caudas o timing perfeito para o 25 de abril passaram 40 dias não é nós como o José falou havia a publicação do relatório nesse espaço de tempo e havia a indecisão ninguém sabia muito qual é que é o contínio aos céus das caudas poderiam ser levados para Timor poderiam ser levados para outra prisão política havia essa preocupação portanto o 16 de março também disse ensinou ao hotel que tinha que ser agora mesmo assim o hotel vacilou um pouco ele afirma com o jogo Benfica-Sporting não sei se recordam é um jogo em que o hotel Marcelo Caetano é bastante aplaudido aquilo que eu acho que o golpe das caudas não ensinou ao hotel e tornou-o também de surpresa é a revolução não é e é uma das coisas que falta da minha investigação é a população ninguém se o golpe das caudas tivesse sido vitorioso a população não tinha saído para a rua como saiu no dia 25 de abril mas como lá está o José contra esta anota que se criou ou nós temos outras notícias nos jornais houve duas coisas houve um mexer um pedaço mexia no dia 25 de abril e não eram só os militares é também a imprensa que sabe que vai acontecer alguma coisa se prepara para um possível local militar com sucesso e a população porque quem foi preso foram os oficiais que eu entrevistei e que tiveram necessidade da saída da cuna mas quem saiu e quem foi efetivamente levado para a camisa da margarida transferir foram todos os militares não é nós não estamos a falar só de oficiais estamos a falar de soldados e foi aí que se começa a perceber não mas o movimento não conseguiu não percebeu também nem o Estado Novo que há uma certa mobilização da população que também começa a achar que é urgente fazer uma revolução urgente mudar o regime e acabar com a guerra colonial O que é que as pessoas precisam saber sobre o copo das caldas antes de terminar que primeiro aquela questão que também o José abordou sobre a questão da polémica sobre quem comandou a coluna é que as memórias do 16 de março são muito envolvidas com a experiência pessoal dos seus participantes e essa experiência pessoal é comprometida pela sociedade mudança que eles se encontravam naquele dia todos os militares envolvidos e os que estão aqui presentes também hesitaram tiveram dúvidas colocaram perguntas mas também estavam determinados sabiam como estavam sozinhos e sabiam que era preciso mudar o regime é também preciso notar que os militares conhecem a coesão do espírito de corpo a incapacidade política do governo e a necessidade de provocar uma instabilidade política de alguma maneira tinham receio de uma guerra civil mas queriam criar um golpe militar que devolvesse a república a democracia a Portugal perante os acontecimentos a manifestação do universo pessoal de cada oficial não foi determinante embora nas minhas entrevistas o que super saiu sobretudo é um determinado território de pertença é uma questão de identidade todos eles se identificam como o José há pouco falou embora eles não revelassem no inquérito todos eles sentem membros do movimento e sentem-se ligados ao movimento se por um lado os oficiais do Amigo se anteciparam agindo apenas segundo a sua iniciativa e total ausência de ligação ao movimento por outro lado o comportamento ambíguo do seu comandante não conteve os movimentos nem os referiu isto aconteceu em todo o país pelo contrário damos uma vitalidade única só quero referir houve movimentações em Lamego houve movimentações em Viseu em Penafiel no Porto portanto dizer que o regime não sabia que não era só as caldas não sei se não sei se saia nem assim que eles não juntaram todas as peças não juntaram mas em todas estas unidades tal como aqui em Santarém foram inquiridos foram levados ao comandante foram inquiridos foram quando lhes foi de perguntas nomeadamente aquelas que o José falou o rastilho acendido não esmoreceu e não esmoreceu lá está pelo espírito da Guiné do Major Casanova Ferreira e Mons sobretudo eles tinham acabado de chegar no princípio de Março da Guiné eles os dois sobretudo falam muito sobre a experiência da guerra mundial e sobre o que sofreu eles tinham acabado de chegar num contexto de eles os dois estavam num contexto de guerra plena onde tiveram bombardeados dias seguidos onde viram seus camaradas a morrer ao lado deles e de repente chegavam a Lisboa e viam a Lisboa uma certa apatia sobre isto e por isso aí talvez a precipitação o movimento não foi capaz de conduzir as suas ligações deixando-se vulnerável e isso é verdade concluímos que a insurreição falhada dos oficiais das causas escreve dentro do movimento caracterizado como sucessão de acontecimentos rápidos uma tomada decisão sem informações seguras há uma sobreposição de estratégias há uma coesão sob uma aspiração democrática portanto eles não revelavam que queriam derrubar o regime mas também no próprio inquérito junto dos comandantes revelam que estão cansados do regime e da política fascista colonial e racista do próprio Estado do Estado Novo o golpe das caudas da 6 de março de 1904 diluiu-se na memória da Revolução de Abril o mito político da Revolução pode depois definir-se como uma leitura imaginária determinadamente histórica vivida por uma comunidade essa leitura veio como função primária fornecer à história a inteligibilidade perdida introduzindo o confuso caos dos acontecimentos numa certa ordem imanente é isso que nós estamos aqui nos caminhos da memória ao golpe das caudas tomou dois sentidos um no processo da transição democrática e o espinolista e o traidor de esquerda obrigada Obrigado Obrigado Obrigado